Autopsicografia de Fernando Pessoa O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que de veras sente. E os que lêem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de rodas, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama Coração.